E já está funcionando em Rio Preto um canal para denúncia de casos de maus tratos a animais. É um call center que recebe as ligações diariamente 24 horas. Bom, né? A repórter Melissa Alcântara está ao vivo e tem as informações. Mel, bom dia. Como funciona então esse canal? Ai, quanto bichinho fofo. Conta pra gente, Mel. Já tá querendo levar um pra casa, Andréia? Bom dia pra você e pra todo mundo que assiste a gente. Pois é, é um canal gratuito e ininterrupto. Funciona, como você disse, 24 horas durante todos os dias. E exclusivo aí para denúncias de maus tratos contra animais. Essa são uma iniciativa da Diretoria do Bem-Estar Animal. E conta aí com o apoio da Guarda Civil Municipal aqui de São José do Rio Preto. Que vai receber as denúncias e depois encaminhá-las para a diretoria. Que é quem vai apurar caso a caso se existe ou não realmente uma situação de maus tratos. E a gente tá aqui com a médica veterinária da Diretoria do Bem-Estar Animal, Mariana Bolzan, que vai trazer mais alguns detalhes pra gente. Mariana, qual o motivo dessa iniciativa? Por que vocês pensaram num projeto como esse? Bom dia. Bom dia. A gente pensou nesse projeto, né? De abrir as ligações 24 horas com o apoio da GCM. Porque havia uma necessidade muito grande do município em relação a receber essas denúncias. A gente recebia por telefone, por e-mail, não era 24 horas. Então a gente tinha essa demanda, uma demanda um pouco grande. Então a gente recebendo 24 horas facilita bastante pro munícipe na hora de fazer a denúncia e da gente atendê-los. Facilita bastante pra eles. Foi pensando neles que a gente criou esse novo canal. Quer dizer, a realidade sobre maus tratos contra animais aqui em Rio Preto ainda é bastante triste? É bastante triste. A gente averigua bastante casos, né? E assim, a gente orienta as pessoas quando a gente vai até o munícipe, né? Orienta, mas a gente ainda observa que tem bastante casos de maus tratos de animais, infelizmente. Que tipo de caso a pessoa pode ligar e denunciar? Ela pode ligar e denunciar em qualquer situação que ela veja que o animal está exposto a maus tratos. Por exemplo, um animalzinho que passa o dia acorrentado, que não sai da corrente. Animalzinho que às vezes está em casa ou fica trancado em algum lugar, não tem água, não tem comida. Algum animalzinho que foi abandonado. A gente sempre orienta assim, viu que abandonou? Sempre tenta pegar a placa desse carro e aí liga na polícia militar pra denunciar. Porque quando é um crime que está acontecendo no momento, tem que ou entrar em contato com os bombeiros ou com a polícia militar. Então, assim, pra qualquer tipo de denúncia, tanto alguma coisa que está acontecendo no momento, quanto algo que a gente vai até o local para averiguar, pode ser denunciado. A pessoa tem que se identificar, mas o anonimato é garantido? Garantido. A pessoa não fica sabendo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Tá aí, Andréa. Se você viu alguma situação como essa aqui em Rio Preto, é só ligar. O telefone é o 0800-778-0153. Andréa. É isso aí, né? É importante ter esse canal. E eu aproveito pra lembrar, né? Que a pessoa quando vai adotar, a gente fica contente, né? Ah, o animal foi adotado. Mas a pessoa tem que ter responsabilidade, né? Ela tem que saber se ela tem condição de criar aquele animal, se ela tem tempo, se ela tem condição financeira e principalmente se tem amor, né, Mel? Porque não adianta também tirar da rua e depois ficar maltratando, não criar direitinho, muitas vezes abandonar, né, Mel? Então é importante mesmo esse canal. Vamos denunciar que tem que ter punição. Valeu, Melissa. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.